O Deus do Salve 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 Eu sei, chava, chava, não me chamando eu vou Acertei, mamas, abençoei, foi a procura de quem me chamou Bom dia, boa noite, meus senhores Bom dia, boa noite, eu vim andar Na ponta da minha lança Bom dia, boa noite, meus senhores Bom dia, boa noite, eu vim andar Na ponta da minha lança Bom dia, boa noite, meus senhores Bom dia, boa noite, meus senhores Bom dia, boa noite, meus senhores Bom dia, boa noite, eu vim andar Na ponta da minha lança Bom dia, boa noite, meus senhores 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 Tava no jê, tava no jê, tava no jê nessa aldeia Tava no jê, tava no jê, tava no jê nessa aldeia Tava no jê, tava no jê, tava no jê nessa aldeia Música Eu cheguei aqui, não rompei a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompei a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Ele chegou aqui, não rompei a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e Nossa Senhora. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus eières com Deus. Eu cheguei aqui, não rompe a hora, ele chegou com Deus e variation com Deus e Oi, Deus do céu, meu estrela no mar Deus do céu, meu estrela no mar Deus do céu, meu estrela no mar Mas eu me chamo o cabocard, Jurema, eu venho lá, Jurema Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem quiser saber seu nome, quem sabe o que contar Quem sabe o que contar o que contar Quem sabe o que contar seu nome, quem sabe o que contar seu nome, quem sabe o que contar E aí Quem sabe o que contar seu nome, quem sabe o que contar E aí 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 E aí